Já está em vigor a mini reforma tributária do governo do Paraná. 95 mil produtos de consumo básico tiveram o ICMS reduzido de 18 para 12%. Em compensação, os paranaenses terão um aumento de dois pontos percentuais nas alíquotas de energia elétrica, telecomunicações, bebidas alcoólicas, gasolina e cigarro. Junto a tudo isso, os deputados discutem também o aumento do salário mínimo regional. Em tempos de crise mundial e desemprego, qual o impacto dessas medidas na economia paranaense? Isso é o que nós vamos saber no Assembleia em Debate desta semana. Aqui no estúdio estarão o secretário estadual de Planejamento, Enio Verri, e o líder da oposição, deputado Hélio Ruch. É a TV Sinal, o debate dos principais temas do plenário da Assembleia Legislativa.